Essa pode ser uma cena comum pra você na Semana Santa, mas para a família de Dona Raimunda é uma novidade. A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, distribuiu para as 18 mil famílias do Cade Único 40 mil quilos de peixe, com os principais acompanhamentos no kit Semana Santa. O kit pra mim é importante, né? Porque é muito bom a gente botar a comida na mesa, estar próximo da família. Prefeitura de Itabuna. Cuidar da cidade é cuidar mais de você. Obrigado.